Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, o início de uma nova semana. E como é bom começar o dia na presença de Deus, confiando que Ele estará ao nosso lado em cada passo que dermos. Esta é a oportunidade perfeita para entregar a Ele nossos desafios, nossos projetos e tudo aquilo que habita em nossos corações. Senhor, queremos Te agradecer pelo dom da vida, por mais este dia que começa e por tudo que nos espera. Pedimos que nos dê sabedoria e paciência para enfrentar os desafios que surgirão ao longo desta semana. Que em cada ação nossa possamos refletir o Teu amor e a Tua paz. Dá-nos, Senhor, um coração generoso para que saibamos servir ao próximo com bondade e compaixão. Abençoa nossas famílias, nossos amigos e todas as pessoas com quem teremos contato hoje. Que onde estivermos, possamos ser luz, levando esperança e alegria àqueles que cruzarem nosso caminho. Pai, guia nossos pensamentos e atitudes para que em tudo sejamos instrumentos da Tua vontade. Senhor, neste início de semana, também pedimos por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que sintam Tua presença consoladora e encontrem em Ti a força para continuar. E que nós, em nossas pequenas atitudes, possamos ser sinal do Teu amor na vida dos que mais precisam. Com fé e confiança, rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe esta segunda-feira e toda a sua semana. Que seja um dia de muita paz, realizações e bênçãos. Fiquem com Deus e até breve. Música 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 Música